Manhã 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 O dia dirá É nossa manhã Tão bela final Amanhã De carnaval Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã de este amor Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã de este amor Tão feliz amanhã de este amor Em cada cor milhão Voltou o sono Tão Ao coração Tipo Este dia feliz No sei se entre o dia virá Que é nossa manhã Canta meu coração Canta meu coração Alegria voltou Tão feliz amanhã de este amor Canta meu coração